Olá meus amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira, hoje trazendo aí mais um tipo de vídeo que eu gosto sempre de gravar, eu tô sempre compartilhando com vocês esse meu gosto em especial aqui no canal André Nogueira. Hoje eu compartilho com vocês o meu novo top 10 de perfumes para o inverno. Eu sempre brinco aqui no canal, eu sempre comento que morar no Rio de Janeiro é praticamente verão o ano todo, dificilmente a gente consegue morando aqui na minha cidade ter bem clara, como eu posso dizer, bem definida todas as estações do ano, inclusive o inverno. O inverno começou recentemente e uma grata surpresa que eu tive é que eu ouvi dizer de especialistas através de telejornais, de sites aqui no Rio de Janeiro, que esse inverno aqui na cidade do Rio de Janeiro será um dos mais rigorosos, eu acho que é meio forte, mas será um dos mais presentes, pode-se dizer assim, com cara de inverno, com temperaturas baixas, com mais chuva do que normalmente costuma ter, friozinho gostoso. Então eu estou bem satisfeito em poder aí nos próximos meses de inverno usar vários perfumes que eu tenho aqui na minha coleção e que infelizmente eu acabo não tendo a oportunidade de usar no meu dia a dia. Às vezes eu brinco que está fazendo 18 graus, 19 graus aqui no Rio de Janeiro, às vezes 17 e está muito frio, mas eu sei que vocês aí que me acompanham sempre falam que dependendo de onde vocês moram essa temperatura não é nada, muitos aí pegando 0 graus, abaixo de 0, pegando aí 2, 3, 5 graus, então assim, eu gostaria de um dia ter a oportunidade de estar indo em lugares com essa temperatura para eu usar esses perfumes incríveis. Mas aqui no Rio de Janeiro, com essas temperaturas mais amenas, a frias, principalmente no começo da noite, final da noite, madrugada, eu vou ter a oportunidade de usar todos esses perfumes desse top que eu vou compartilhar com vocês. Deixei muitos perfumes de fora, conforme vocês estão vendo, eu não guardo mais os meus perfumes na prateleira, nas prateleiras, nas estantes, à mostra, eles ficam guardados em caixas, em baús, ficam também lá no meu outro quarto, então eu acabo muitas vezes deixando ótimos perfumes de fora na escolha dos perfumes para o top. Bom, vou começar aqui pelo décimo lugar, e eu já vou explicar uma coisa, é o décimo lugar pelo fato dele já ter sido descontinuado, porque senão, com toda certeza, estaria fazendo parte do primeiríssimo lugar. Então, o décimo lugar nesse meu top 10 de perfumes para inverno é o Prada Lunarossa Extreme, tá? Ele é um oriental especiado, lançado no ano de 2013, e que tem deixado saudade, né? Muitos amigos aí, inscritos aqui no canal, que me seguem lá no Instagram, arroba André Nogueira, sempre me perguntam se eu sei quem está vendendo, se sei de alguma loja que ainda tenha esse perfume no estoque, infelizmente descontinuado, cada vez mais difícil de encontrar, e é por isso que está fazendo o décimo lugar. Destaque aí para as notas de pimenta preta, tem também ládano, bagas de zimbro ou junípero, tá? Tem também lavanda, um toquezinho ambarado, uma baunilha deliciosa. Gente, se você busca para esse inverno uma fragrância exótica e diferenciada, precisam, sem dúvida alguma, conhecer o Prada Lunarossa Extreme da Casa Prada. Reparem que esse é o meu último frasco, eu não sei se vai ser possível focar, eu nem usei uma quantidade significativa, evito sentar o dedo no borrifador, porque é um perfume cada vez mais difícil de encontrar. Passando agora para o nono lugar da casa, Moon Blanc Individual. Perfumão também, tá? Dizem que é um perfume que foi descontinuado, ou que está para ser descontinuado, eu sinceramente não posso afirmar, porque eu ainda acho em lojas físicas, em shoppings, aqui na cidade do Rio de Janeiro, borrifar ele aqui. Ele é um oriental amadeirado, tá, gente? Lançado no ano de 2003, e tem uma bela combinação de notas frutadas, com toque especiado, tem uma lavanda ótima, tem sândalo, um chocolatezinho amargo, né, um toquezinho de chocolate, musgo de carvalho. Para mim, entre todos os perfumes que eu tenho na minha coleção da Moon Blanc, e entre todos os perfumes da Moon Blanc, que eu já tive o privilégio de conhecer, eu posso dizer que, sem dúvida alguma, esse daqui é um dos melhores, é o Moon Blanc Individual. Inclusive, tem resenha completa aqui no meu canal, vou deixar um link, assim como o próprio Prada Lunaroso Extreme, com resenha completa. Então, eu vou tentar não me alongar na apresentação dos perfumes. Vocês sabem que eu me empolgo ao falar de perfumes, né, sou apaixonado por fragrâncias, então, os vídeos acabam ficando, assim, um pouco extensos. Agradeço aí o carinho, agradeço a paciência. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, me dê aí um voto de confiança. Tem muita gente aí que fala, puxa, acompanha o teu conteúdo, mas ainda não sou inscrito, eu acabei de me inscrever, mas já te conheço há vários anos. Se inscreve aí no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Isso vai ajudar aí no alcance do conteúdo aqui do canal André Nogueira. Passando para o oitavo lugar, perfumão, hein, gente? Dior Homme Intense, da casa Christian Dior. Ele é um amadeirado, floral, miscarado, borrifador da Dior, gente, aqui. Ó, dispensa comentários. É um dos melhores borrifadores que eu conheço, seja do Dior Homme, de outros dessa linha, do próprio Sovage, a todos os perfumes da linha Sovage, os Flankers. O borrifador da Dior eu considero um dos melhores da perfumaria. E também os perfumes, são perfumes de muita qualidade, tá? Esse daqui tem íris, tem ambreta, lavanda, um toquezinho frutado de pera. Eu considero um clássico da perfumaria mundial. Esse daqui, junto com o Terre d'Hermesse, que é uma obra-prima do Jean-Claude Lénard. Esse daqui é simplesmente divino, espetacular. Só que assim, gente, muitas pessoas não gostam, por causa desse aspecto atalcado, que me remete à giz de cera, em alguns momentos, maquiagem. Eu adoro, mas eu respeito todas as opiniões contrárias a minhas, desde que colocadas com respeito. Bom, então tá aqui, em oitavo lugar, Dior Homme Intense. Passando agora para o sétimo lugar, foi quase que um empate entre o sexto colocado. Gente, é um perfume que eu gosto demais. Comprei esse perfume na Sephora, tá? Tinha um amigo meu que trabalhava lá, ele pediu para eu experimentar, eu experimentei na fitinha, coloquei no braço, porque nada melhor do que experimentar o perfume na pele. E, gente, ficou maravilhoso. É um perfume que eu tenho muito carinho. Conheci flanks desse perfume, mas esse daqui é o meu preferido da linha. Eu tô falando do L'Homme Ideal, ou Ideal, da casa Guerlain. Gente, fala sério. Que perfume é esse? Vou rifar aqui, ó. Borrifador também. Maravilhoso. Gente, esse perfume, ele é uma madeirada aromática, lançado no ano de 2014. Pra mim, um dos melhores perfumes lançados no ano de 2014. Perfume aí que tem um maravilhoso acorde de amêndoas. Você que gosta de nota de amêndoa na perfumaria, esse daqui, pra mim, é um dos melhores perfumes com nota de amêndoa. Amêndoa. Eu sou simplesmente apaixonado por essa fragrância. E entre todos os perfumes que eu tenho na minha coleção, nacional, importado, de nicho, né? Ou importado, designer, contratipo. Perfume pra deixar rastro. Perfume pra você passar e o perfume ficar ainda, a fragrância ainda ficar no ar. É esse daqui. L'Homme Ideal da Casa Guerlain. Impressionante. Eu passo e minutos depois é que o perfume tá vindo. Continua vindo. Deixa um rastro. Simplesmente espetacular. Gente, sou apaixonado por esse perfume. Gosto demais. Inclusive, eu comprei esse perfume num kit que veio ele. Veio também um gel de banho. Então, isso ajuda ainda mais a potencializar o desempenho. Mas ele tem um desempenho ótimo. Fixa muito bem. Projeta muito bem. Exala. Gente, impressionante a qualidade desse perfume da Guerlain. Pra mim, inclusive, eu ouso a dizer que é um dos melhores da Casa Guerlain. Então, sétimo lugar, L'Homme Ideal da Guerlain. Passando agora para o sexto lugar, perfume que eu tenho um carinho muito especial. Um perfume que eu gosto demais. Tenho até evitado também sentar o dedo no borrifador, porque não tenho encontrado aí com tanta facilidade. Eu tô falando do Royale Stallion, da linha Portifólio de All Haramain. Gente, belíssima apresentação. Ele vem num estojo, um estojo de couro. Ainda vem com um saquinho, vem com uma corda. Uma embalagem dos deuses. Só que o perfume também é dos deuses. Ele é um oriental floral compartilhável. Ó, borrifador também maravilhoso. Ele é considerado compartilhável, tá? Muito similar ao todo poderoso Pegasus, da Casa Parfums de Marli. Gente, destaque para as notas de lavanda, jasmin, heliotrópio. E tem a belíssima nota, mais uma vez, perfume que me agrada com nota de amêndoas, sendo que essa daqui são amêndoas amargas. É um tipo de perfume que rende muito elogio. Assim como o da Guerlain que eu acabei de apresentar. Projeta muito bem, fixa muito bem, deixa rastro. E sempre que eu uso esse perfume, eu sou muito elogiado. Então, eu estou falando aqui do sexto lugar, Royal Stallion, da Casa All Haramay, da linha Portfólio. Bom, gente, agora vocês devem estar curiosos para os cinco primeiros desse meu top 10, desse meu novo top 10 de perfumes. Então, deixa eu separar aqui, trazer mais para a próxima aqui na minha mesa. Bom, começando aí pelo quinto lugar desse meu novo top 10 de perfumes para o inverno. Um que é a cara do inverno. É a cara da sedução. É um perfume que traz uma coisa de sensualidade. Muito elogiado também. Para mim, um dos melhores da linha. Eu estou falando do Armani Code Absolu, da Casa Jorge Armani. Ele é um orientado, especiado, lançado aí no ano de 2019. Gente, para mim, um dos melhores da linha. Está uma fragrância, conforme eu acabei de falar, bem sensual, bem sedutora. Eu destacaria nesse perfume, fava tonka, baunilha, camurça. Tem notas de sementes de cenoura. Tem alguma coisa meio alcoólica. Eu sinto, eu não lembro agora. Tem a resenha completa aqui no meu canal. Vou deixar no iCard para que depois vocês possam conferir. Inclusive, eu recebi esse perfume de uma loja lá de gramado. Eles me mandaram esse perfume. Depois, eles me mandaram o 212VIP Black. E assim, inclusive me mandaram com uma caixa de chocolates, assim, bem gostosa. Então, eu queria aproveitar e mandar um forte abraço para o pessoal, para toda a equipe lá da Arom de Capelã. que é uma loja lá de gramado. Sugiro que vocês, estando no sul, em gramado, conheçam essa loja. O pessoal é super educado, super atencioso. E, gente, são também apaixonados por perfumes. É uma família apaixonada por perfumes. Eles amam o que eles fazem. Eles não apenas vendem perfume. Bom, então, está aqui Armani Code Absolu, em quinto lugar. Bom, gente, em quarto lugar, compartilho com vocês o Pure Malte, da casa Thierry Mugler, um oriental amadeirado, lançado no ano de 2009. Vou borrifar aqui para vocês. Gente, além do DNA dos perfumes da linha, esse daqui tem malte, notas frutadas, turfa, e tem uma deliciosa vibe alcoólica por conta de uma nota que se destaca, que é a nota de uísque. Gente, chama bastante atenção pela fragrância e pelo desempenho. Então, em quarto lugar, Pure Malte, da casa Thierry Mugler, uma estrelinha muito querida, muito especial, aqui na minha coleção. Passando agora para o terceiro lugar, também da casa Thierry Mugler. Gente, Pure Havane. Que perfume é esse? Que perfume espetacular. Ele é um oriental abaunilhado. Foi lançado no ano de 2011. Vou borrifar aqui na fitinha olfativa. Às vezes trava um pouquinho, né, esse tipo de borrifador desses perfumes dessa linha Amen. Ele é o Amen Pure Havane. Mas, gente, tem essa questão do borrifador, mas o perfume é espetacular. Eu espero um dia poder completar a minha coleção, né, completar todas as estrelinhas com todos os perfumes, todos os flunkers dessa linha que veio a partir do Amen. Esse Pure Havane, um dos meus preferidos da casa Mugler, muito tabaco, mel branco, incrível, baunilha, toquezinho de cacau. Esse é um perfume gourmand que tem uma fragrância bem sensual e muito elogiada na minha pele. Então, em terceiro lugar, Pure Havane. Belíssima apresentação também e belíssima fragrância. Bom, passando agora para o segundo lugar, compartilho com vocês quase um empate técnico com o primeiro, compartilho com vocês o Tobacco Vanille da casa Tom Ford, da linha Private Blends da casa Tom Ford, um oriental especiado, lançado aí no ano de 2007. Gente, perfume elegante. Alguém quando me pergunta assim, ah, eu quero um perfume elegante, eu quero um perfume chique, eu quero um perfume sofisticado, diferenciado. Gente, Tobacco Vanille da casa Tom Ford. Tem notas de tabaco, toquezinho de baunilha, um combo de frutas secas deliciosas, tem notas especiadas, todas essas notas muito bem equilibradas, harmonizadas na pirâmide olfativa, notas de extrema qualidade. Todas as notas desse perfume foram muito bem trabalhadas, matérias-primas de primeiríssima qualidade e não poderia deixar de se transformar num perfume simplesmente espetacular. Eu diria que um dos melhores perfumes da minha coleção. Então, com resenha completa aqui no meu canal, vou deixar um iCard para vocês conhecerem todos os detalhes do Tobacco Vanille da linha Private Blends da casa Tom Ford. Em primeiríssimo lugar, eu compartilho com vocês um perfume que eu gosto demais. Foi paixão a primeira borrifada. Eu já conheci há muito tempo atrás. Tive dificuldade para encontrar esse perfume. Mas através de um amigo meu, o Michel, ele morava aqui no Rio de Janeiro, agora ele está morando em Santa Catarina, eu tive a oportunidade de comprar. Um perfume que eu tenho um carinho muito especial. Sempre vai fazer parte da minha coleção. e eu espero ainda futuramente poder estar fazendo um backup dele. Eu estou falando do Journeyman da casa Amuage. Olha o frasco. Olha o detalhe desse cristal de Swarovski aqui, vermelhinho, bonito, a tampa imantada. Uma belíssima apresentação. Mas não é só uma belíssima apresentação, não, gente. É um perfume espetacular. Vou rifar aqui para vocês. Olha, gente, uma madeirada especiada lançada no ano de 2014. Eu destaco nesse perfume pimenta de xeixuan. Muita pimenta. É um perfume bem apimentado. Tem folha de tabaco. Tem aquela vibe incensada de vários perfumes da casa Amuage. Bagas de zimbro ou junípero. Gente, esse é um perfume bem quente, bem picante, misterioso, com uma fragrância bem sensual, extremamente sensual. Journeyman da casa Amuage. É a fragrância que exala luxo, riqueza e sofisticação. Tem resenha completa aqui no meu canal. Vou deixar o iCard para que depois vocês possam conferir todos os detalhes desse que foi o primeiríssimo lugar. Journeyman da casa Amuage. Bom, gente, esse foi o meu top 10, meu novo top 10 de perfumes para o inverno. Espero que vocês tenham gostado. sei que eu deixei muitos perfumes de fora. Então, faz o seguinte, vai aí nos comentários e diz para mim qual perfume ou quais perfumes eu não apresentei nesse top e vocês vão usar no inverno. Pode também me mandar mensagem lá no meu Instagram, arroba andréanogueira. Pode também mandar mensagem no direct. Vocês sabem que eu sempre tenho o maior carinho em estar respondendo a todos vocês. É muito bacana ter esse contato com vocês, poder trocar com vocês, receber esse feedback. isso me ajuda ainda mais, como eu posso dizer, a conhecer um pouco mais do gosto de vocês, me aproximar mais de vocês e até mesmo a melhorar o conteúdo aqui do canal André Nogueira. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.